Lique Gás, boa tarde. Tá bom, já vai aí. É Petrobras, pode confiar, é Lique Gás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo, tem que tá tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Lique Gás. O orçamento da União de 2019 prevê que 5,8 bilhões de reais sejam destinados para as chamadas grandes áreas da agricultura, como política agrária, meio ambiente e políticas sociais, entre outras. A proposta ainda pode receber emendas e é nisso que a CONTAG, a Confederação dos Trabalhadores Rurais, Agricultores e Agricultoras Familiares, aposta para tentar reverter o quadro. O presidente da entidade, Aristides dos Santos, lembra que neste ano já foi difícil manter o setor ativo, com um valor de 12,2 bilhões de reais. A redução em 2019 será de 52%. 2018 já foi um orçamento bastante abaixo da expectativa da agricultura familiar. Inclusive a proposta original do governo era bem menor. Nós conseguimos recompor, acho que em 40%, se não me engano, do orçamento de 2018. Agora o governo manda um orçamento abaixo de 50% e é querer brincar com coisa séria. Nós estamos propondo emendas para que possa melhorar essa situação. Segundo a entidade, o corte ocorreu por causa da emenda do teto de gastos, mas é preciso encontrar uma solução para driblar a lei, pois a agricultura familiar, que já sofre com a falta de investimentos, pode entrar em colapso no próximo ano. Já está tendo impacto nas desapropriações de terra que não tem dinheiro, ou seja, na parte de obtenção. Está tendo impacto já na redução do dinheiro para a assistência técnica e extensão rural. Já está tendo impacto nas políticas específicas para as mulheres, da juventude, em todas as áreas. Com um orçamento desse tamanho que o governo está propondo, a gente vai ter muito problema com a produção de alimentos e vai sobrar para o consumidor, porque vai aumentar os preços, porque a lei da oferta e da procura é o que regula o chamado mercado capitalista. Uma fila imensa se formou no início da tarde de domingo. Milhares de pessoas prontas para lembrar Marielle Franco. O ato foi uma resposta à atitude dos então candidatos de partidos de direita como PSL e PSC, que quebraram uma placa em homenagem à vereadora. Foi devastador porque são homens, né? Homes que estão aí lutando pelo poder. É inadmissível que você tenha uma violência dessa desnecessária, porque a memória da Marielle não vai, não atingiria nem um pouco a qualquer pretensão deles. Então isso é muito ruim para a gente, muito ruim para o Rio de Janeiro, muito ruim para o Brasil ver uma cena daquela. Hoje isso aqui é uma resposta, uma resposta para tudo o que tem acontecido nesses últimos dias no nosso país, no Estado. Essas pessoas que tentaram de toda maneira, não só mataram a Marielle, mas depois calar de novo, acabando com a reputação dela. Isso aqui é uma prova, é uma resposta. A data também marcou os sete meses dos assassinatos de Marielle e seu motorista Anderson Gomes. Crime ainda sem solução. Para impulsionar a pressão sobre as autoridades por respostas, a Anistia Internacional lançou mais uma edição da campanha Escreva por Direitos. No primeiro semestre deste ano, as empresas estatais repassaram 5 bilhões e 700 milhões de reais de lucro à União, um aumento de 27% em relação ao mesmo período do ano passado. O resultado tem sido divulgado pelo governo como algo positivo, mas o diretor técnico do Diese, o Departamento de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, lembra que esse lucro é fruto de um conjunto de medidas, algumas delas danosas aos trabalhadores e à população brasileira. Muitas empresas fizeram planos de demissão voluntária. Demitiram trabalhadores, contrataram outros trabalhadores, talvez pagando menores salários. Outras venderam ativos, venderam patrimônio. Você tem essa distinção, vamos dizer, de que tudo deve ser deixado na mão da empresa privada, que é a lógica do PMDB, do PSDB e desses partidos, vamos dizer, mais à direita. E você tem o outro lado, que é o lado mais à esquerda, que olha para as estatais e fala, as estatais têm um papel muito importante para cumprir no desenvolvimento do país. Os economistas destacaram que em muitos países, empresas que foram privatizadas voltaram a ser reestatizadas. Tem cidades, por exemplo, na Europa, que privatizaram o sistema de saneamento. As prefeituras começaram a reestatizar, porque as comunidades começaram a ver que a qualidade do serviço caiu, que o custo do serviço aumentou e, portanto, não houve aquele benefício que se dizia que se teria. O Reino Unido acabou de renacionalizar um presídio e uma ferrovia. Quer dizer, o primeiro país a privatizar, com a Margaret Thatcher nos anos 80, a privatizar tudo, ou muita coisa, está começando a perceber... Essas e outras notícias você confere no nosso site www.lagoatv.com www.lagoatv.com